E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Dash Games e hoje um tutorial aqui sobre o cassino de Octagonia. Vamos fazer o seguinte, primeiro de tudo, salvem o jogo exatamente aqui. Eu vou salvar rapidamente. Perfeito, façam isso daqui pois vai ser importante. Um rápido aviso galera, é importante ter um pouco de dinheiro aqui ou fichas. Não precisa ser muito, um pouco já é o suficiente. Vamos entrar no cassino. Olha só, nessa mocinha aqui nós podemos trocar dinheiro por fichas. Eu vou mostrar aqui a vocês. Nós podemos trocar aqui uma quantidade por fichas. Acredito que nessa altura do jogo vocês já tenham feito um bom dinheirinho, né? Então, com esse pouco de dinheiro nós podemos comprar algumas fichas. Comprem o que vocês puderem aí, certo? Comprem quase o máximo que der, né? Deixam um dinheirinho para sobreviver. E vamos subir aqui. Importante, salvem o jogo lá. Vou repetir novamente. Agora vamos entrar nesta mesa. E fazer o seguinte, galera. Vamos apostar nesses quadrados aqui na esquerda. De preferência umas 5 colunas. Se vocês tiverem menos dinheiro, galera, apostem em menos colunas. Se não der certo, olha só o macete. Vocês fazem load e voltam aqui até ganhar. Vão fazendo isso várias vezes até juntar uma quantia boa para vocês apostarem alto nesse mesmo sistema. Olha só, o que eu estou apostando aqui não é muito. Dá para vocês farmarem isso no jogo tranquilamente. Se vocês não tiverem dinheiro, apostem em menos colunas ali. No caso, colunas e linhas. Sei lá, 3 colunas e 3 linhas. Dá para formar isso. Só que é o seguinte, o macete está em você simplesmente fazer load se não der certo. Olha só, vamos ver aqui em que número vai parar. 8. Provavelmente ganhamos. Nós apostamos ali nos números iniciais. Olha só. Nós apostamos 11 mil. Vamos ver quanto que vamos ganhar. Ganhamos 35.400. Olha só, praticamente triplicamos o que nós apostamos. Agora imaginem isso com a aposta máxima. O dinheiro que vocês vão ganhar. O que eu faço? Quando eu ganho, eu saio aqui. Dou uma andadinha. E volto. Vocês estão vendo que o jogo está dando o salvamento automático ali? Vai dar novamente, olha só. Isso quando eu ganho. Quando eu perco, eu faço o load. Vamos apostar novamente. Beleza. Agora vai ser o seguinte, galera. Eu vou apostar muito. No mesmo esquema que eu fiz. Eu gosto de apostar ali em um terço da mesa, mais ou menos. Porque o ganho é maior. Eu gosto de apostar aqui nessas partes de baixo também. Nas linhas. Tudo isso aqui soma, galera. Eu sei que com isso aqui, da maneira que eu estou fazendo, dá para tirar um lucro legal. Beleza? Vamos ver aqui se eu vou conseguir. Olha o 10. Ganhamos. Com certeza absoluta. Olha só. Vamos ver quanto ganhamos. 288 mil. Isso que nós apostamos 116 mil. Vocês estão vendo que o lucro é muito grande, galera. Isso é extremamente bom. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E se gostou, deixa aquele joinha para fortalecer o canal. Eu vou ficando por aqui. Nos encontramos no próximo. Um forte abraço. Valeu. Fui. Fui. Tchau, tchau Tchau, tchau